Olha, Neymar usou uma postagem hoje para deixar, eu acho que definitivamente esclarecido, que a Bruna Marquezine é o amor da vida dele, né? Porque de quem era a foto? Quem postou a foto? Que ele foi lá, gente, e escreveu embaixo My Wife, ou seja, minha esposa, minha mulher. Foi isso que ele escreveu, tá lá. Aliás, foi da própria Bruna, é isso mesmo? Mas na foto da própria Bruna, foi o que ele escreveu lá, Neymar Júlio, né? Que é o endereço dele do Instagram, My Wife. Foi só isso que ele disse, mais nada, não precisa mais nada também, né? Ou seja, vai casar com ela, já se considera casado com ela, o compromisso deles é para valer, é um compromisso de amor. Com certeza. Existe esse compromisso que eles negam a todo custo, Neymar não fala, Bruna Marquezine não fala. As assessorias também não... Não, mas você vê, primeiro foi aquela declaração nas Olimpíadas. É, que mexeu com o nosso coração. Não existe declaração maior do que aquela, né? A não ser a do César Trale e Praticiano Pinheiro através de palavras também. A mãe também foi bonita, mas a do Neymar é imbatível. Não foram as duas mais românticas do ano? Do ano. E aí agora eles passaram o Réveillon juntos, lá na casa que ele tem em Mangaratiba, que custa 28 milhões de reais. Nossa. Pouquinho, pouquinho. E aí postaram. Eles não assumem publicamente, mas assim, a gente já sabe que por conta dessa volta, né? Por eles terem reatado o romance, a Bruna Marquezine já viu o cachê dela super inflacionar. Tá. Então por estar ou não namorando com o Neymar, ter passado o Réveillon junto com ele, com a família, com os amigos, já acabou resultando nas contas dela também. Eu acho que lá eles acertaram, nesse final de 2016, lá em Angra eles acertaram os ponteiros mesmo. Aproveitaram o Réveillon, né? Já acabou, já proibiu festinha, festão, festança, boate. Você viu que ele teve que encher a piscina de homem, né? Teve que encher a piscina de homem. Ela não quer saber de piriguete. Mas vocês sabem qual foi o motivo que ele escreveu My Wife no Insta dela? Pois é. O que que é? Eu vou contar pra vocês. Ah, é? Já tem casamento macabro? Libera o som, DJ. Música de pombinhos no ar, por favor. Vamos lá, vamos lá. Olha, aconteceu o seguinte. Eles simplesmente... Por que tá nesse impasse, né? Eles queriam ou não queriam falar e deixar publicamente que eles estão juntos, né? Que o Neymar e a Bruna Marquezine realmente estão juntos. Aí o Neymar pegou, segundo a informação, o Neymar pegou e falou assim, não, ainda não é o motivo da gente falar, porque tal, não sei o que. E o Neymar tá viajando. Aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, ah, você não vai falar? Ela falou, você não vai falar? Tá bom. Ela pegou e foi pra balada. Ela foi mesmo. E com decotão. Ela foi pra balada com decote, meteu um decote e foi pra balada. Aí quando ela chegou... Aí veio My Wife. Ela colocou My Wife. Como que dizia? Minha esposa. Ela que manda aqui, né? Então quer dizer, ele já declarou. É meu território e ponto final, né? Mas é isso, ela tá certa, ela tá certa. Não tem que bobear com ele não, porque o outro lado lá puxa mesmo, né? Todos os outros, atleta, jogador, vida de jogador, é isso. É campo, é treinamento, mas também é muita festinha, muita boate, muita mulher. Então ela botou um ponto final. Quer assim, não quer tchau. E ele quis, então vamos respeitar as regras do jogo, né? Ele tá gostando dessa Bruna Marquezine dominadora. Tá, dominadora mesmo. Vai pra boate, põe o decote, causa, depois volta My Wife. Não, não, não quero saber de piriguete aqui na nova casa, não. Não, tudo bem. Não tem de piriguete. Não tem de piriguete, né? Só uma arada. Só, só mesmo. Uns 20 jogadores. Não tem, não tem piriguete. Só as amigas mesmo. Mas isso percebe o quanto o Neymar está amadurecendo. Apaixonado também. E amadurecendo. E amadurecendo. É porque era o contrário, né? Ele tá apostando numa relação estável, de verdade. Exatamente. E o tempo que durar é o que vale, né? Porque tá na cara que é muito amor. Isso não dá nem pra discutir. E aí o pessoal mais venenoso já começou a dizer que a Bruna, com essa reconciliação, voltou a ficar muito mais valorizada ainda do que da época que ela assumiu o namoro com o Neymar. Antes, claro, do rompimento e antes dessa volta aí na época das Olimpíadas. Então, estão falando que ela tá recebendo mais convites ainda da Globo pra fazer novela, pra participação nos programas. E os convites, as propostas de trabalho, ou seja, comparecer a eventos comerciais, essa coisa toda, também já estão oferecendo o triplo. Quer dizer, feliz no amor, cofrinho gordo, tá tudo em dia com a Bruna Marquezine, né? Beleza, tranquilo. Muito legal. Porque tem a história do Neymar que ele tem grandes patrocinadores. E grandes empresas querem atrelar o nome da empresa ao jogador Neymar. Que é um exemplo, é um craque, todo mundo admira em todo mundo. Aí aparece a futura esposa, claro que as empresas também querem apostar na futura esposa, na eleita do Neymar. E com isso ela vai engordando o cofrinho. E vamos contar com ela. Porque assim, ela já tinha boas propostas, porque com a primeira fase do namoro, aí ela já explodiu de vez. Que ela vinha bem, conhecida como atriz, bonita, virou mulherã, era uma menininha bonitinha, virou mulherão. Tipo o que acontece com a Marina Rui Barbosa. Mas com o namoro com o Neymar, aí a coisa realmente mudou, explodiu de vez, certo? Com certeza. Concorda? Super, eu acho que tá na hora mesmo dos dois engatarem essa história. Engatar é muito canino, né? Engatar a marcha, é antigo, o carro não tem mais marcha. Eu acho que tá na hora dos dois engatarem esse romance e ficarem juntos. Porque, olha, os dois se combinam, se gostam, curtem esse namoro e vai embora. Vambora, vale a pena. Luta a casa de 28 milhões, mas joga, né? Ele é um jogador, se joga, né? Se joga, se joga e pronto. Deixa eu ver se não tem um patrocínio aí para anunciar o romance. É. Quantos artistas já pegaram todo mundo de surpresa? Eu também não acredito só que exista só essa questão também, ah, envolvendo patrocínio, jogador, romance. Não, mas assim, o que ele tá falando é gente interessada. Não é, gente interessada. Ah, vocês já estão namorando? Ok, vocês ainda não anunciaram? Tudo bem. Então vamos fazer uma publicação que depois viraliza e sem querer... Quando fica grávida, tiver bebê, ganha uma tonelada de fralda, né? Acontece muito essas coisas. Isso vem junto, faz parte do pacote. É verdade, é verdade. Tanto que os artistas americanos, eles cobram para ser capa de revista. Quando nasce um bebê de alguma super estrela de Hollywood, não sei o que, tem. Depois até podem doar para instituições, se quiserem, só aquilo. Mas eles fazem isso de verdade. Você acha que o Neymar não vai querer encher o cofre do Instituto Neymar? É verdade. Claro que ele vai querer investir lá. Então pode ser que venha mais dinheiro. Para ela também, né? Bom, olha, só mais uma coisa em relação ao Neymar. Ele e o Robinho distribuíram mais de 35 toneladas de alimentos. Eles fizeram uma partida amistosa no final de 2016. O Neymar e o Robinho não poderiam começar melhor o ano de 2017. Eles promoveram esse amistoso Ousadia vs Pedalada no dia 22 de dezembro, vocês se lembram. E eles conseguiram arrecadar com a partida mais de 35 toneladas de alimentos. Então eles estão agradecendo. Agradecendo todo o público presente no estádio do Pacaembu. Dizendo que a noite foi especial. As delações arrecadadas farão toda a diferença para milhares de pessoas. Obrigado, diz o Neymar Júnior. Então eu quero aproveitar e já abrir o nosso tapete vermelho hoje aqui, justamente para o Neymar e para o Robinho. Porque aproveitar o seu sucesso, ou seja, investir o seu sucesso em causas como essas, de ajudar as pessoas de uma maneira tão concreta como essa, é uma coisa que só merece aplausos e elogios. Vale mais que mil gols que eles fizessem, na verdade. Porque é de ser humano para ser humano. Então meu tapete vermelho agora, começando, daqui a pouco tem geladeira, não vou perdoar não. Mas tapete vermelho para o Neymar e para o Robinho, né? Não, mais do que justo. 35 toneladas, gente. 35 mil quilos de alimentos. Exatamente. É muita coisa. É muita coisa. Se todo mundo fizesse isso, se todos os artistas, o Neymar, jogadores, se todo mundo se propusesse, talvez, uma vez por mês, ou de dois em dois meses, alguém promovesse isso, talvez ajudaria bacana, muita gente aí, pode ter certeza disso. É verdade mesmo, viu? Girando a roda... Inclusive, você colocou uma história no teu Insta que eu achei incrível hoje, estava lendo de manhã. Você colocou dividir, sobre dividir, enfim, que eu achei... Ah, Jesus ensinou a dividir. Ao momento que você não entender. Eu vou mostrar para vocês. E é isso mesmo. Quando você tem uma imagem forte, que você pode realmente ajudar e colaborar, por que que não, sabe? Então, eu acho que... Você está dividindo, de alguma forma você está usando o teu tempo, o teu trabalho, para poder fazer alguma coisa para o outro. Não, e não é legal. Usufrui, né? Claro, do talento deles também, mas milhões. Então, é muito legal. O que eu postei foi isso aqui, que o Felipe está falando, que eu achei muito legal também, é do Tumblr. É uma pessoa partindo o pão, né? Jesus ensinou a dividir. Qual foi a parte que você não entendeu? Que isso é para as pessoas que ainda não aprenderam a dividir, a partilhar, a compartilhar, né? Qual foi a parte que você não entendeu? Se não entendeu ainda, trate de começar. Divide primeiro, que você vai entender rapidinho. Porque a resposta para uma coisa como essa sempre é muito positiva, é muito legal.